A dracena vermelha é um arbusto tropical, que se adapta muito bem em ambientes internos, é muito simples de ser cultivada, sendo considerada uma planta eficaz em melhorar a qualidade do ar, que filtra e purifica o ambiente. Além de ser utilizada para fins ornamentais, ajuda a diminuir o estresse e a ansiedade trazendo paz, tranquilidade e positividade ao ambiente. A origem do seu nome dracena vem da antiga palavra grega dracaina, que significa dragão feminino, devido a planta possuir uma resina vermelha retirada das hastes, no qual foi comparada ao sangue de um dragão. Alguns séculos atrás, a resina da dracena era utilizada para a fabricação de pasta de dente, corantes e outros medicamentos. Atualmente, a resina é extraída da planta para a fabricação de verniz e fotogravura. Porém, são plantas tóxicas, que se ingeridas, podem apresentar sintomas como vômito, perda de apetite e aumento da salivação. Portanto, deve-se ter cuidado ao cultivar a planta em ambientes próximos a crianças e animais de estimação. Outros nomes. Dracena vermelha, cordiline, planta de boa sorte. As dracenas são plantas tropicais originárias das ilhas do Pacífico e Sudeste Asiático. Pertencem à família Asparagaceae, no qual o gênero dracena alcança mais de 40 tipos de variedades. Um arbusto perene que pode chegar a atingir até 3 metros de altura, possui caules eretos e semi-lenhoso. As folhas são coreáceas e espessas que medem aproximadamente 60 centímetros de comprimento. A folhagem da planta, quando o jovem apresenta uma coloração de carmesim clara e quanto atinge a maturidade, dependendo da variedade, podem adquirir tonalidades de verde, bronze ou vermelho rosado. Existem três principais variedades de dracenas. A tricolor, borda vermelha e verde claro. As dracenas são plantas ornamentais muito utilizadas em ambientes internos, no qual a mais popular é a de borda vermelha, por possuir uma beleza única nas folhagens coloridas. São muito resistentes a áreas mais frias, tornando uma planta muito versátil para o cultivado em locais internos ou externos. As dracenas vermelhas são plantas que possuem uma folhagem extravagante e muito atraente, que se adaptam em qualquer ambiente, além de serem classificadas entre as plantas mais eficazes que purificam o ar. Poda da dracena vermelha Durante a estação da primavera, a dracena entra no modo de descanso e começa a se preparar para o seu florescimento. Faça a poda neste período, pois favorece e estimula o seu crescimento, mantendo sempre saudável, como também facilita para preservar o formato ideal em sua planta propagando uma dracena vermelha. A propagação é muito simples, geralmente é feita por estaquia. O processo é bem fácil, você deverá cortar o caule maduro de aproximadamente 20 cm, retirando todas as folhas. Em seguida, coloque em uma mistura de areia e terlita úmida para criar raízes. Coloque em local semi-dessombreado e mantenha a umidade na areia até iniciar a brotação. Após a inicialização dos brotos, as estacas já estão com o sistema radicular parcialmente desenvolvido, no qual poderá ser transplantado em vasos com substrato enriquecido com matéria orgânica. Esse processo poderá ser realizado em qualquer época do ano. Luz solar para a dracena vermelha. São plantas que necessitam de bastante iluminação. As dracenas que possuem folhas verdes estão mais habituadas a receber luz solar direta, enquanto as de folhas coloridas preferem luz solar indireta, sendo mais indicado para o cultivo em ambientes internos bem iluminados, como residências, escritórios e shopping centers. Solo para a dracena vermelha. Ao cultivar a planta, prefira obter um substrato enriquecido com matéria orgânica. As mudas destinadas ao plantio em vasos deverão ser altas, devido ao sistema radicular ser bem desenvolvido. Prepare a terra, misturando esterco de animal bem curtido com areia e terra de boa qualidade, todos com a mesma proporção. Rega da dracena vermelha. A irrigação deverá ser feita assim que você observar que a terra estiver seca, mas não deixe secar por completo. Por mais que sejam plantas muito resistentes e suportam climas quentes, é importante realizar uma rega adequada, para que assim a planta fique não somente bonita, mas também saudável. Fertilização da dracena vermelha. As dracenas não são muito exigentes quanto à fertilização, porém elas precisam de nutrientes para crescerem bonitas e saudáveis. Na primavera e no verão aplique um fertilizante líquido diluído em água, uma ou duas vezes por mês. Temperatura e umidade para a dracena vermelha. Não há muitos segredos em relação à temperatura, são plantas que se adaptam bem em diversas situações climáticas. Inclusive, são muito resistentes ao ar seco de ambientes com ar-condicionado. Elas se desenvolvem em climas quentes e secos, mas preferem ambientes úmidos. O cultivo com sementes de dracena vermelha é possível plantar a dracena por sementes compradas ou colhidas de frutas maduras de plantas que você já possui. As sementes são encontradas nas bagas e precisam ser exprimidas para fora. Limpe as e deixe secar por alguns dias antes de plantar. Assim que as sementes já estiverem prontas para o plantio, semeiem em um composto arenoso que possua uma boa drenagem. Geralmente a germinação começa de 4 a 6 semanas, porém podem demorar um pouco mais. Doenças e pestes da dracena vermelha são plantas suscetíveis a pragas e doenças. Caso identifiquem folhas doentias, pode ser sinal de estarem infectadas por ácaros fitófagos. São sugadores de seiva que atacam as folhas provocando mosqueado ou clorose, perda de vigor, murchamento e atrofiamento, podendo levar a planta à morte. Se inscreva no canal.